Ah, não vai ter a legenda da Opex, não vai ter legenda da Opex. É verdade. Mas a qualidade aí é absurda, tá? É. Tava no hype, hein, cara? Vixi. Tá no hype do hype agora. Tá baixo? Oi, pessoal. Verdade, tá baixo. Não lê. Luffy, Sanji e Zoro, eu escutei. Ah, eu escutei. Ah, eu escutei. Ah, você vai pensar, Dreyfus. Você não tem nada de falar. Quem foi a expectativa dessa espécie? Eu não sei. Você não tem nada de usar. Digo, Doro? Você sabe? Você está se rebelando contra o Kaido? Você está se rebelando contra o Kaido? Você está se rebelando contra o Kaido? Você não está se rebelando contra o Kaido? É uma peta que virou contra o Kaido... A gente não sabe quem está. É isso aí? Ah, o que você está rolando... Não há coisa, isso aí. Ah, eu estou ligado. Tome Caraca Uou Vem um rapzão Obrigado Dark Vem um rapzão 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 Boa moleque Koshi Boa moleque Vamos lá. Eita, mano. Fala logo. Fala logo que você é amigo, porra. Boa. Arremessou o cara junto. Ela usou ele pra abrir a porta. É isso aí, não pode perder tempo. Hum, faz muito. Ih, vão atrás. Será que eles estão confundindo com o Kaido? Porque eles estão programados pra ir atrás do Kaido, né? Mas... Meio que o Yamato é filho do Kaido. Filha? Filho? Toma aí. O Kaido. O que é isso? O Fuga vai... Vai meter fuga. Ah! Mano, que boa o que tá acontecendo, véi. Meteu fuga. Eu também tô te perguntando isso. Ali, acha que é brincadeira. Tá brincando de pega-pega. Ó, gato de bota. Ó, gato de bota. Morreu. Ó, gato de bota. Caramba, velho. Ferrou, mano. Eu ainda não acho que... Valeu, Dark! Eu ainda não acho que despertar da fruta da Robin é virar demônio. Estão aí pra pegar a Robin, né? A personagem mais importante de One Piece. Ele sempre mete essa, mano. Enquanto isso... Oh, meu Deus, é um monte de coisa. Quem? É o Sanji? Corpo de aço. Isso é bom, Sanji. Pra ser protecente do seu capitão, fio. Tá, pra onde ele tá indo? Só Jesus sabe. Oxe. Que linda. O gato chegou. Valeu, Dark! Mais uma. Aí sim. A服. Ah... Que linda. Que linda com a casa da França. Arriba, um cacete do seu apostoado. Que linda com o coro de Deus. Uma. Que linda com a sua força. Não. E aí? Que linda. Que linda. Que linda com a sua força. Ah. Que linda! Que linda com a minha illusions. Meu Deus Eita, poxa Ele bateu numa mulher Uma primeira vez Ele bateu numa mulher, mano Jesus Cristo Ele acabou de quebrar todos os princípios dele Sem querer, né Por causa que ele tava meio Brisado ali, nas ideias Caramba, machucou a bichinha, mano Nossa, vai falar pra todo mundo, mano Fala que foi sem querer, velho E agora? Por que ele não fala que ele estava alucinando? Eita Meu Deus Ele vai te contar Tá toda a raiva dele agora Nesse puto, mano Pegou ele de mau humor, hein? Eu não sabia que ele estava alucinando? Eu não sabia que ele estava alucinando? Eu não sabia que ele estava alucinando? Será que foi ele mesmo? Olha a animação, que foda Você é louca? A animação de One Piece está muito boa nessas partes Eu não sabia que ele estava alucinando? Eu não sabia que ele estava alucinando? Não, vai jogar fora Ou vai jogar fora ou vai usar? Ele vai jogar fora, ele não vai usar porra nenhuma, não Não vai usar, não Valeu, Dark Mais uma Ele vai destruir Vai pisar Com fogo ainda Pra nunca mais poder usar Você não está alucinando? Você não está alucinando? Você não está alucinando? Você não está alucinando? Eu não sei a raiva do que ele está alucinando? Eu já ia render É hora da mitada! Quem tá ligando uma hora dessa, mano? Qual é? Eita, que sorte desse caracol, rapaz! Ele nem sabia que tinha isso! Ô Zoro, não se distrai no meio da luta, mano! Eu queria ser esse caracol! Ah, olha quem foi! Hum! Ah, só pra isso? Pode me matar! Não vai matar! Não vai matar! Mano, tá muito lindo, velho! Caralho, o Zoro nem hesita! Caralho, o Zoro nem hesita! Caralho, Zoro! Porra, vai se ferrar, cara! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Caraca, o Zoro nem hesita, velho! Caralho, realmente eles não se gostam mesmo, mano! Não é meme, velho! Mas eu acho que eles ainda vão se gostar, mano! Eles vão ser amigos! Teleporte? Quem viu, mentiu! Dessa vez, não! Ó, 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 ó! Ah, poxa! A Mizemba! Segura! Uh! Uou! A música! Ah, não! Porque acaba na melhor hora! Que ódio! Porque acaba na melhor parte, velho! Que ódio que eu fico com isso! No ápice da batalha, mano! Na melhor parte! A animação fluindo, perfeita! Sanji imitando! Acaba! Tá de sacanagem!